Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal, começando mais um vídeo da Granja Inova Hoje vamos tirar uma dúvida aí de um inscrito nosso no canal Que ele perguntou pra gente por que utilizamos esses ninhos individuais E não utilizamos os ninhos coletivos Qual que é a diferença do ninho individual e do ninho coletivo? O ninho individual tem essas repartições no meio E os ninhos coletivos não tem essa repartição aqui no meio Ele é somente uma tábua na frente E as galinhas ficam todas ali dentro Compartilhando um ninho só praticamente Então a gente vai falar nesse vídeo de hoje Por que não utilizamos esses ninhos coletivos pra nossas aves, tá bom? Então preste muita atenção porque é muito importante Pra você aí que vai fazer seus ninhos Ou até mesmo que vai iniciar e pretende futuramente fazer os ninhos Porque esse vídeo vai te ajudar bastante, tá? Se você já gostou do conteúdo de hoje, do tema Deixa o like, compartilha, tá? Se inscreve em nosso canal se você não é inscrito ainda Olha aí embaixo se você é inscrito ou não Se não for, se inscreve no canal Que a gente vai dar um tempinho aí pra você se inscrever E vir assistir o nosso vídeo Olha só as nossas galinhas aí Essas daqui são as Novogem Brau e a Novogem Tinted, tá? Por que eu sempre falo as raças aqui das galinhas, a linhagem? Porque sempre tem pessoas novas entrando aqui no canal Pra nos assistir Então sempre vai ter gente aqui querendo saber a raça dessas galinhas, tá bom? Bom galera, por que a gente não utiliza os ninhos coletivos pra nossas aves? Os ninhos coletivos, eles é mais propício a ter canibalismo entre as aves Por que é mais propício a ter canibalismo? Porque a ave que ela vai estar aqui dentro do ninho Não tendo esse repartimento, né? A ave que estiver botando aqui dentro dos ninhos A outra, ela vai estar vendo a outra galinha ali botar, né? E quando as galinhas, elas vão botar Ela coloca tipo uma malha vermelha pra fora e expulsa os ovos, né? E a outra estiver desse lado, né? Sem o repartimento O vermelho chama a atenção da galinha, entendeu? O vermelho chama Pode ver que os bebedouros, os comedouros, são tudo vermelho, né? Pra chamar a atenção Então se a outra galinha estiver aqui e ver aquilo lá Pode ser que ela bique no momento em que a galinha vai botar o ovo E aquilo lá gera infecção na galinha, né? Gera infecção na outra ave E pode ser que você venha perder a ave por causa disso Porque se ela bicar no momento em que a galinha está colocando os ovos Vai gerar infecção, entendeu? Vai gerar infecção e acontece depois o prolapso Quando sai aquela oveira ou viduto da ave pra fora, né? Que é o prolapso Então a galinha não se recupera mais Então por isso é importante estar fazendo os ninhos aí individuais Sempre com as repartições Isso ajuda muito, galera Em grandes criações aí, ajuda demais Não custa nada a gente colocar essas repartições aí nos ninhos, tá? Poxa, ajuda muito A galinha vai ter um ambiente somente dela, né? Pra botar mesmo que entre duas ali Mas ela não vai estar exposta a outra do lado Que não vai estar botando, né? Então por isso que a gente não utiliza o ninho coletivo A gente sempre utiliza aqui os ninhos individuais Pra que gere um conforto ali pra ave Pra evitar o prolapso Pra evitar o canibalismo Porque se ela começar a bicar a outra ave Aí vai sangrar E isso vai fazer com que outras aves se voam lá e biquem também E isso pode começar a gerar um problema aí na Fagrange Pode começar a gerar um canibalismo aí Tá bom? Então tomem cuidado Isso daí é uma dúvida aí de um inscrito nosso Que a gente tá respondendo pra ele E respondendo uma outra dúvida de outro inscrito Tá? Vamos estar respondendo aí algumas dúvidas Vamos ajudar a galera aí que tá iniciando Tem uma outra dúvida de outro inscrito Que perguntou pra gente Por que não compramos as Embrapas, né? Por que trocamos as Embrapas pela Novogem Brau e a Novogem Tinted? Gente, eu não troquei, não cheguei a trocar de vez a Embrapa Pela Novogem Tinted e a Novogem Brau Eu tô fazendo testes, né? Eu tô fazendo testes com elas E assim, a gente que trabalha nesse ramo A gente tem que buscar sempre melhorar, né? Sempre melhorar A Embrapa é assim Ela é aquele din de todo mundo, né? Todo mundo conhece a Embrapa 051 Tem gente que conhece ela como Rod Mas muitas das vezes a pessoa se engana Achando que a Rod é a Embrapa Ou a Embrapa é a Rod Não é A Rod, ela é a raça pura, né? A Rod, ela é a mãe, vamos dizer assim, da Embrapa Ela que... Com ela que você tira as híbridas que são as Embrapas, tá? Gente, não trocamos as Embrapas pela Novogem Brau e a Novogem Tinted É uma experiência Eu quis fazer uma experiência com elas, né? Comprei elas pra tirar a experiência e pra ver como que é a produção Como que é a coloração da casca do ovo Ver como que é o consumo de ração delas E ver se ela vai ser bem aceita A Novogem Brau e a Novogem Tinted Elas são poedeiras comerciais O que são poedeiras comerciais? São poedeiras que produzem bastante ovos E tem um consumo menor de ração, entendeu? Então a diferença aí delas com a Embrapa É nisso também Porque a Embrapa, ela tem uma produção perfeita Muito boa mesmo Mas perde um pouco pra essas daqui Ela consome mais, né? E produz menos Enquanto essas daqui, elas produzem mais e consomem menos Elas são poedeiras comerciais de porte bem leve, né? E as Embrapas são poedeiras de porte médio Então elas tem um consumo maior de ração Porém, a Embrapa, ela tem ali No final do ciclo produtivo dela Você consegue um bom peso de descarte Enquanto essas daqui, elas vão atingir aí Dois quilos, provavelmente Eu tô tirando experiência ainda, galera Elas vão atingir dois quilos Um e oitocentos a dois quilos Dois quilos e duzentos por aí Enquanto as Embrapas, elas chegam Até três quilos Eu já tive vendas aí de Embrapas Que chegou três quilos Dois oitocentos Então na hora da venda No descarte Você consegue estar agregando valor nisso também Mas gente, tudo Tudo que a gente tá fazendo aqui É experiência, né? A gente tá trabalhando aí Sempre tentando melhorar Então o nosso Assim, a gente tem que estar buscando Hoje em dia Produção alta também, tá? Temos que estar buscando produção alta Porque a gente trabalha com venda de ovos Então o nosso lucro vai ser nos ovos E não depois na venda das aves Entendeu? Então o nosso lucro é nos ovos Então a gente tem que arrumar umas corredeiras Que produzem bem, né? E que tenham uma boa aceitação E essas daqui Estão tendo uma boa aceitação no mercado As corredeiras creme Que são essas Novojentinta De produz bastante E as corredeiras De ovos vermelhos Então dá uma mesclada ali E ela sai Praticamente a mesma A mesma cor De casca de ovo das embrapas Mas aí tem que misturar duas raças Pra sair a mesma cor De casca de ovos da embrapa Porque a embrapa Ela produz Praticamente os ovos delas Que é o ovo vermelho Da casca vermelha Que é o ovo ali da O ovo creme Mais rosado Tá bom? Então a gente tem que Buscar e experimentar as coisas, né? E outra Uma outra coisa Que eu vou falar pra vocês Eu não vou trabalhar Somente com essas daqui No meu próximo lote Eu já vou buscar a GLC Eu vou comprar a GLC No meu próximo lote A GLC Eu quero estar com elas Pra ganhar mercado, sabe? Porque pra você entrar No mercado Pra vender Com os ovos Coloridos Que vai ter o ovo ali azul Que vai ter o ovo Meio esverdeado Você ganhar mercado Com esses tipos de ovos Vai ser ótimo, galera Porque a galera Né? Pode ver aqui a gente, né? Tem os ovos creme E os ovos vermelhos Não temos os ovos azuis A GLC Ela já tem esses ovos Que a gente Quer buscar Pra gente ganhar mercado Entendeu? Então pra você Que tá iniciando Você pode estar trabalhando Com a embrapa Pra iniciar Porque a embrapa Ela é muito rústica Sabe? Quando eu iniciei aqui Eu trabalhei com a embrapa Porque ela aceita Vamos dizer assim Que ela aceita mais Um pouco mais de erro Né? Elas são mais rústicas Elas se adaptam bem A qualquer tipo de região Agora já essas daqui Elas são Um pouquinho mais complicadas De você criar Elas Tem que ter um manejo Bem rigoroso Entendeu? Então eu aprendi Com as embrapas Né? E agora eu tô com essas daqui E vou também Comprar a GLC No meu próximo lote Tudo que estamos fazendo aqui É pra melhorar Entendeu? Então Por exemplo A gente tá buscando agora Um pouco mais De quantidade A gente tá querendo Ter uma quantidade Maior de ovos Nem um consumo menor De ração Porque a ração Tá cara Então a gente Tá tentando Economizar um pouco Na ração Então essas daqui São as poedeiras De porte leve E ela consome menos E botam mais E os ovos Os ovos bem aceitos Tá? Mas agora Vou buscar aí A GLC Pra colorir o pente de ovos Ali Entendeu? E a embrapa Eu não sei se eu vou voltar A trabalhar com elas Porque eu tô gostando muito De trabalhar com essas daqui Galera Aí eu não sei se eu vou voltar A trabalhar com as embrapas Eu tô querendo trabalhar No meu próximo lote É... A GLC A Novogem Brau E a Novogem Tinted Tá? Porque essas daqui Pra falar a verdade Pra vocês Eu tô gostando muito De trabalhar com elas Muito mesmo Tem uma produção excelente Tá tendo uma produção excelente Os ovos delas Estão No tamanho bom Não saiu muito ovo pequeno Tá no tamanho bom A coloração Dos ovos Da Novogem Tinted É uma coloração Muito boa É a primeira vez Que eu tô trabalhando com elas Entendeu? Então eu tô gostando Eu quero tá trabalhando com essas raças Pra eu poder tá falando pra vocês Porque eu não posso vir aqui E falar pra vocês Ah, a GLC Ela é ruim Ela não produz tão bem Ah, ela tem esse problema E aquele A mortalidade dela é muito alta Eu não posso falar pra vocês isso Se eu não trabalho com a raça Então eu tô experimentando Trabalhando com as raças aqui Pra gente poder tá falando sobre elas Igual aqui Tô experimentando Pra gente falar sobre elas As embrafas Foi a mesma coisa Eu trabalhei com elas Experimentei É... A trabalhar com a produção delas Tem uma produção boa A hora de descarte da ave Ela tem um peso bom Pra você descartar ela Consegue ganhar Bastante no peso Só que ela consome um pouco mais Do que essas outras E a produção dela O pico de produção Ela atinge um pico de produção bom A Embrapa Mas só que depois Ela vai caindo, né Ela 90% Aí depois cai pra 80% Depois 70% Aí quando ela começa a cair Ela cai bem drasticamente Entendeu? Já essas daqui A Novogen Elas tem um pico Mais estendido, sabe? Ela chega ali 90% Aí depois 80% Aí depois demora A cair Entendeu? Pra 70% Enquanto a Embrapa Ela já chega 80% Depois ela já cai pra 70% Depois 60% Ela já é mais rápida O pico dela Cai drasticamente Por isso a gente está buscando Trabalhar com Outras alternativas também Não só com a Embrapa Mas gente Olha só Estou com 400% só aqui Tá? 200% de cada Praticamente aqui E a Embrapa Estou com mais de De 600% Embrapa Então eu tenho mais Embrapas Do que Novogen Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou Deixe o like Compartilha Se inscreva no nosso canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Valeu gente Abraço E tchau tchau E se você tiver alguma dúvida Deixe aí Nos comentários Que a gente vai fazer um vídeo Tentando Explicar pra vocês Tentando Tirar suas dúvidas Entendeu? Tá bom? Valeu gente Abraço E tchau 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 Tchau